VINGADORA Paredão zangado, grave tá batendo Médio tá no talo, corneta tá doendo Pega a metralhadora Tra, 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 as que comandam vão no tra, 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 as que comandam vão no tra, tra, tra e acelera Tra, 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 as que comandam vão no tra, 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 as que comandam vão no tra, 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 tra Paredão zangado, grave tá batendo Médio tá no talo, corneta tá doendo Ele tá zangado, tá querendo falar Já tá todo armado, tá pronto pra atirar Pega a metralhadora Trá, 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 trá A vingadora vai no trá, 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 trá Trá, 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 trá O violino vai no trá, 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 trá Trá, 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 trá As que comandam vão no trá, trá Acelerou Trá, 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 trá Meu paredão já tá no trá, trá Vou ensinar assim Trá, 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 trá As que comandam vão no trá, 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 trá Minhas dalminhas vão no tra As que comandam vão no tra Eu vou acelerar As que comandam vão no tra Sinta o solo do poder Pega a metralhadora